Atletas de alto rendimento e que compõem os programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos nas modalidades individuais podem se inscrever para o Bolsa Atleta. As inscrições vão de 1º de setembro a 1º de outubro. O resultado vai estar disponível até abril do ano que vem no endereço que aparece aí na tela.